Queria começar por saudar a CGTP e os mais de 51 mil peticionários que trazem este Parlamento uma das questões centrais do mundo do trabalho e da democracia, que é o combate à precariedade. Na última década, a questão da precariedade saltou para o centro do debate político. Ganhou visibilidade a fraude em grande escala dos falsos recibos verdes, os esquemas de trabalho temporário, o abuso nos contratos a prazo e na utilização no recurso aos estágios, a profusão de contratos de emprego e inserção para ocupar postos de trabalho permanentes, o recurso à intermediação laboral e à subcontratação para comprimir direitos e para fragmentar os coletivos de trabalho e os seus instrumentos de regulação. A precariedade do trabalho não é uma decorrência inevitável das transformações na economia nem uma exigência de novas formas produtivas. É isso sim uma estratégia política e um modo de dominação que tem objetivos precisos. Embaradecer o trabalho. Não é por acaso que os trabalhadores precários ganham em média menos 30% que os trabalhadores efetivos. Aumentar a chantagem e o medo para inibir o exercício de direitos. Rebaixar a proteção social e desarticular as formas de organização e de representação coletiva do mundo do trabalho. Nos últimos anos e na anterior legislatura, houve três progressos positivos para os trabalhadores. Aumentou o emprego, aumentou o salário mínimo e a esquerda conseguiu arrancar ao Governo um processo de regularização de precários que ainda se encontra longe de estar concluído. Só que o padrão de emprego e de precariedade manteve-se totalmente inalterado. Tal como, aliás, o modelo de baixos salários e o Código de Trabalho da Troika manteve as suas normas principais. O emprego que hoje é criado, nomeadamente para os mais jovens, é emprego precário e mal pago. Mais de um milhão de trabalhadores precários em Portugal. Portugal continua com os mesmos níveis completamente excessivos de contratos a prazo, acima de 20%. O trabalho temporário continua a ser utilizado impunemente para funções permanentes, seja na indústria, nos call centers, na saúde, no jornalismo. Hoje de manhã acordei com a notícia de que a TVI recorre a hospedeiras de Portugal para contratar jornalistas. A somar às formas mais típicas de precariedade das últimas décadas, assistimos a um desenvolvimento de outras técnicas de precarização que ganham terreno. Por exemplo, o recurso à externalização e ao outsourcing que se tornou a regra nos call centers, toda a gente sabe. E a ACT não acaba com essa vergonha que faz com que no mesmo local de trabalho haja estatutos e direitos laborais completamente diferentes. Ou o logro da transformação de trabalhadores em empresários individuais e a transformação de patrões em clientes, ou seja, a criação de uma espécie de emprecários cujo único efeito é aumentar a exploração, os horários, fragilizar a proteção social e fingir que não há trabalho subordinado em todas essas situações onde deveria existir um contrato. A verdade é que estas formas de precarização que se alastram, que se têm alastrado nos últimos anos, não têm sido objeto de combate por parte do Governo. E mais grave, na última alteração ao Código de Trabalho, com a duplicação do período experimental e com a generalização dos contratos orais de muito curta duração, abriram-se novas janelas de precarização, em alguns casos da mais duvidosa constitucionalidade. As soluções sugeridas por esta petição seriam, pois, formas concretas de combater estas múltiplas vias de precarização. Para cada posto de trabalho permanente um contrato efetivo, limitar o trabalho temporário, impedir o falso autossourcing, vincular e igualizar as condições dos chamados externos, reforçar o combate aos falsos recibos verdes, os poderes, os meios e a capacidade de atuação da autoridade para as condições de trabalho. O projeto que hoje aqui apresentamos vai justamente nesse sentido. Resta saber se estes passos serão dados ou se o PS se juntará à direita, mais uma vez, para manter a mesma precariedade que aqui vem lamentando nos seus discursos. Muito obrigado. Dou agora a palavra para intervir à senhora deputada Inês de Sousa Real.